Olá pessoal, bem-vindo à Cozinha da Voa Maria Express Hoje vamos ensinar vocês a fazer um bolo integral de banana E os ingredientes estão na descrição deste vídeo Então vamos colocar os ovos, o óleo, o açúcar e a banana Da nossa aveia vamos reservar aqui uma xícara e bater todo o restante Vamos despejar aqui a mistura em uma tigela Agora vamos colocar aqui a canela, o restante da aveia que a gente reservou O fermento em uma assadeira retangular untada com margarina e polvilhada com aveia Vamos colocar a nossa mistura Gente, lembrando que as medidas dessas assadeiras são todas na descrição Agora aqui por cima, gente, vamos colocar a nossa banana que já estava aqui reservada As passas, a granola e o gengelinho Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de mais ou menos de 30 a 35 minutos Agora vou cortar aqui um pedaço para vocês verem Então pessoal, uma dica Na hora que vocês estiverem batendo este bolo no liquidificador Vocês vão sempre dando uma misturada assim porque ele é um pouco pesado Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se inscreva aqui no nosso canal Deixe um gostei aqui embaixo e siga aqui na nossa rede social Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau, 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 tchau Obrigado.